Fala galera, a gente está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, eu sei que faz um tempo que eu não apareço aqui para bater um papo com vocês sobre jogos e tal, sobre o mundo dos games. Eu ando bem desanimado em fazer conteúdo aqui no YouTube, acredito que é um desânimo geral em relação a todos que fazem conteúdo de jogos. Aqui no canal a coisa está bem feia, o canal não cresce, o YouTube não entrega o vídeo, as pessoas não se inscrevem, não dão like. E como a gente bate papo sobre basicamente tudo nas lives do canal lá na Twitch, o conteúdo fica muito redundante. Quando eu apareço aqui para falar sobre alguma coisa, é alguma coisa que eu já comentei na live. E a galera que assiste os vídeos é a mesma galera que assiste a live, então não faz muito sentido ficar fazendo vídeo para o YouTube. O canal aos poucos vem se transformando em um canal para ajudar a galera a comprar console, a comprar jogos e também a comprar PC, seja aqui no Brasil, seja no Aliexpress. Se você tiver interesse em alguma coisa, está tudo aí no link na descrição. Peço que você entre nos grupos do Playstation 5 para esse lote agora de julho, que a gente está esperando novidades sobre o desconto do Bolsumite 2022. E eu acredito que muita gente vai querer comprar o console agora por conta do The Last of Us Part 1 Remake e também do God of War, que também está em pré-venda. Tudo aí nos links da descrição. Bom, eu voltei para a gente bater um papo sobre o FIFA 23, que a EA acabou de soltar algumas novidades que para mim são completamente indiferentes. A gente nem vai falar das novidades aqui, a gente vai falar de como todas as empresas vêm destruindo os jogos de esporte eletrônicos, no caso, jogos para videogame. FIFA 23 Ultimate Edition, essa matéria que eu estou vendo aqui agora, terá capa com Mbappé e Care do Chelsea. Eu estava tentando entender quem era esse boneco aqui que está junto com o Mbappé na capa. Você pode procurar a capa em qualquer lugar, eu não vou nem me dar o trabalho de botar essa capa aqui na tela. Mas depois eu fui descobrir que esse boneco aqui que parecia o Marcelo Moreno, na verdade é Sun Care, que será a primeira mulher a estrear uma capa global do FIFA. Salvo engano, salvo engano lá em 2015 e 2016, quando eles lançaram o futebol feminino pela primeira vez, teve Alex Morgan na capa. Mas eu não lembro se essa capa foi uma capa regional e agora eles têm que dar alguma ênfase aqui, é Sun Care, porque está junto com o Mbappé. E o futebol feminino, eu gosto de futebol feminino, a galera até zoa aqui no canal, mas eu gosto de futebol feminino. Melhor ficar vendo a Alex Morgan do que ficar vendo o Kipembe, o Mbappé, o Lukaku, acho muito melhor. Mas o futebol feminino no FIFA, ele flopou miseravelmente, ninguém joga. Eu sei que para a EA é muito fácil criar os bonequinhos femininos, que eles botam o corpo masculino com a cabeça do boneco feminino. Tudo bem, eu sei que não é assim, mas é muito mal feito. E a galera nunca jogou. Majoritariamente, o FIFA é jogado por homens e a galera prefere jogar futebol masculino, mesmo as meninas que jogam FIFA jogam futebol masculino ao invés de feminino. Isso não quer dizer que não tem que ter no jogo. Mas como o futebol feminino flopou no FIFA, eles deram um jeito de juntar o futebol feminino com o futebol masculino naqueles modos terríveis do volta, que você joga a bola na praça, você joga a bola dentro da fábrica, você joga a bola dentro do navio, você joga a bola na lua, você joga a bola em um monte de lugar. Com o boneco que você cria, a sua personalidade ali, você vai lá e cria um boneco. Eu criei um boneco assustadoramente demoníaco no último FIFA e tem aquelas porra de super poder, super chute, um monte de merda. O jogo completamente ridículo e ainda tem gente que joga naquela porra. Eu postei lá no Twitter, quando eu fiquei sabendo aqui, retwitaram, me marcaram num post do Rodrigo. Eu falei assim, caralho, o Rodrigo, ele ainda existe? E porra, ele existe, cara. E ele continua jogando FIFA. E o que me impressiona é que as pessoas ainda tenham algum hype sobre o FIFA. Eu poderia simplesmente ignorar totalmente esse lançamento do FIFA 23, porque eu sei que vai ser um jogo que eu posso pegar ali e falar assim, caraca, melhorou isso, melhorou aquilo. E depois de 5 partidas, eu já não aguento mais jogar aquela porra ali, porque é uma franquia que, pelo menos eu, tomei nojo completo. E venho tomando nojo da EA a cada ano que passa. Salvo a última coisa que a EA fez decente nesses últimos anos foi o jogo do Star Wars, o Fallen Order, que vai ter uma sequência. E eu espero que eles não estraguem. Tirando isso, a EA estragou completamente as suas franquias. Ontem mesmo, eu entrei aqui no Battlefield 2042 para ver como estava o jogo. O jogo praticamente não tem jogadores, né? Dificilmente tem. Tem as duas salas lá, aqui em servidores brasileiros. E quando eu postei também no Twitter sobre isso, me mandaram um vídeo no YouTube mostrando claramente como o jogo foi fortnightizado. E hoje em dia, praticamente todos os jogos estão fortnightizados. Todos os jogos estão ficando, eu já venho falando disso há muito tempo, rosa, idiota e com um monte de mulher dominando. Então o Battlefield é um monte de mulher correndo, gritando, gritando frases lacradoras de empoderamento feminino. E um monte de homem também com cara de retardado, com cara de sigma, de beta, ali no front lutando com a mulher. E sem contar a gameplay do jogo, que é absolutamente ridícula do Battlefield. Quando a gente vai para o FIFA, ele é basicamente a mesma coisa, né? As empresas hoje em dia, elas não têm mais nenhum pudor em mostrar para o público com o que eles estão se importando. Ah, Baltar, mas faz o que? Ignora o futebol feminino? Não, acho que pode ter o futebol feminino, cara. Mas se é para você criar um futebol feminino, que você crie um futebol que se pareça com um futebol feminino. Se é para você criar um modo volta, que seria um modo futsal, que você crie um modo que pareça com um futsal. E não que seja o futebol de campo do FIFA, né? Colocado numa quadra ali que é exatamente como funciona hoje o jogo. Eu acho incrível como as pessoas continuam jogando essa porra, continuam assistindo as pessoas jogando isso aqui. É bizarro a quantidade de pessoas que assistem FIFA na Twitch, no YouTube, é um dos jogos mais assistidos. O jogo no Ultimate Team é completamente bizonho, a gente já falou disso aqui várias vezes. E assim como a EA conseguiu destruir a sua franquia, a Konami também, né? A Konami também destruiu o PES. Eu tentei até voltar a jogar o PES, que agora virou o e-futebol. Mas quando você vai jogar aquele modo online, que o único modo que existe é o online. Ou seja, você é obrigado praticamente a jogar online, a participar daquilo ali. Quando você joga contra a galera que é a maioria, que acaba botando dinheiro no jogo para comprar Legend, para comprar não sei o que. Porque os seus jogadores simplesmente não funcionam, não bugam e você fica muito propício a passar raiva com o jogo. Eu não passo raiva, o jogo começa a perder ali e vejo que o jogo está sendo de alguma forma não manipulado. Mas existe uma desvantagem muito grande que faz você querer upar o seu time, upar os jogadores. Os jogadores começam ali normais e ao longo do tempo eles vão virando super jogadores. O meu Inestre virou uma baratinha maluca, que era um jogador que cadenciava o jogo e tal. E virou um jogador super rápido ali, por conta do upgrade que eu fiz nele durante o jogo. Então o jogo vai ficando cada vez mais irreal para a galera ficar competindo ali igual um doido. E se você quiser vencer, principalmente os jogadores Legend, ou você vai ter que perder muito tempo ali para montar um super time, upar o time inteiro, ou você vai ter que botar dinheiro. A galera muitas vezes prefere botar dinheiro no jogo. Ah, como o jogo é de graça e eu já ia gastar 500 reais no jogo, sei lá. Já vi gente falando isso no FIFA, eu posso gastar 500 reais. Como eu não vou comprar o FIFA com 500 reais, eu vou gastar 500 reais no PES. Então, tem esses pensamentos aí que são bizonhos e não precisa nem ser muito inteligente para a gente perceber que, cara, esse tipo de conduta, tanto das empresas, a conduta gananciosa das empresas de não se contentar mais em vender apenas o jogo, criar dentro do cenário de futebol eletrônico um cassino. O próprio público aceitou isso muito bem e é praticamente impossível que os jogos voltem a ser como eram antes. A gente não vê as empresas se esforçando para melhorar o jogo em si. A gente vê a EA que solta um monte de nome bonito. Hypermotion. Porra, no offline, até ver alguma coisa ou outra. No online é terrível, 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 terrível. Os personagens, os bonecos são horríveis, todos. 100% dos jogadores no FIFA são terríveis, movimentos terríveis. Tudo que eu já falei, tudo que eu já falei aqui, sei lá, desde 2017, continua igual. Agora vai ter o Hypermotion 2.0. E a EA ficou com inveja da Konami que botou o chute retardadal, o chute fenomenal no jogo, que é um chute completamente estúpido, um super chute, chute dos super campeões. Agora vai ter também no FIFA. E você acha que a galera vai reclamar dessa porra? Não. As pessoas vão gostar e vão pagar ali pela carta que tem o chute fenomenal mais potente. Então, o cenário do futebol eletrônico, ele pode até evoluir. E até acredito que vai evoluir à medida que o NFT vai ficando mais acessível. Então, eles podem começar a colocar jogadores com NFT e tal, alguma coisa assim, para poder fomentar ainda mais que as pessoas gastem dinheiro no jogo. Então, a EA pega uma parte e uma parte fica com o cara que comprou o NFT. Eles podem começar a colocar até aposta dentro do jogo. Daqui a pouco eu não duvido absolutamente nada disso. Mas eu tenho certeza que uma coisa não vai melhorar, que é a gameplay em si. Que é aquilo que eu acho que era o mais importante. A gente vê a Konami abrindo mão da qualidade para poder englobar um número de jogadores maior, que era da plataforma mobile. E eu acredito que a EA vai fazer isso também. Agora parece que vai vir o cross-plataforma com o PC e os consoles de nova geração. E daqui a pouco eu acredito que eles vão botar o mobile também junto. Muito próximo. Isso vai começar a acontecer. E as empresas vão, claro, abrir mão da qualidade dos produtos. Abrir mão da evolução para poder democratizar ainda mais os jogos. E quem paga por isso? Bom, a galera que é entusiasta de verdade, que gosta de qualidade, que acompanhou toda a evolução e está vendo o rumo que as coisas estão tomando. Que para mim é um caminho que... A gente não pode dizer que é algo equivocado, porque eles sabem absolutamente o que eles estão fazendo, né? Os movimentos deles são friamente calculados. E isso aqui vai trazer muito mais retorno do que ficar vendendo o jogo para um monte de cara chato e exigente. Como sou eu e como é o público aqui do meu canal. A maioria das pessoas aceitam isso aqui como uma coisa normal. Se você for ver a época que começou o Ultimate Team, que foi 10 anos atrás, a galera que tem hoje em dia 10 anos, 12 anos, 13 anos e tal, a galera já acha isso aqui uma coisa normal. Sempre foi assim. Para eles, sempre foi assim. Então, o futuro a gente sabe que é sombrio e a gente cada vez mais vai sendo descartado por essas empresas. A EA parece que vai trazer agora um novo modo de você reviver. Ela já tentou fazer isso em algum momento, eu não lembro qual. Mas você entra assim numa, sei lá, final da Champions League de 98. É óbvio que não vai ser de 98, né? Juventus e Real Madrid. E o Real Madrid está ganhando de 1x0 ali. Você tem que entrar ali no final do jogo para mudar o resultado. Eu acho isso ok, né? Não é algo que me chama a atenção. Por exemplo, eu gostaria até que tivesse um modo assim, pô, a Copa do Mundo de 2002. Ok, né? Com os uniformes da época, com os jogadores da época. Seria show de bola, né? Show de bola. É foda que seria a mesma gameplay, né? Seria a mesma gameplay, mas... Poderiam tentar fazer alguma coisa mais artística ali, botar um filtro e tal, para ficar parecido com a época. Poderiam fazer um monte de coisa, né? Seleções históricas, né? Pegar ali, não sei, times completos históricos, né? Fiorentina de 99, sei lá. Um monte de time que fez sucesso ao longo dos anos. E botar para você fazer partidas clássicas entre esses times. Eu não sei se offline. Ou então você ter, por exemplo, campeonato italiano, campeonato espanhol de uma outra época. Qual a Copa do Mundo, ou a Eurocopa antiga e tal. Porque, cara, eu acho que o pior modo que esses caras inventaram é colocar um monte de jogador velho, né? Que não existe mais, que já morreu. Muitos já morreram jogando contra os jogadores novos. É uma coisa tão ridícula. No Pro Evolution, então, é tão ridícula no E-Football. No FIFA é pior ainda. Um monte de gol, três golites em campo. Você pode botar quantos? Se você quiser fazer um time só de golites, você consegue fazer um time só de golites. E é uma coisa terrível. Terrível, 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 terrível. Eles poderiam colocar... Existem times aí de legendes hoje em dia. Real Madrid tem time de legendes. O Barcelona tem time de legendes. Praticamente todos os times da Europa tem. Eles poderiam colocar os caras como só. Não quer promover os caras. Igual fez aquele bruxo velho lá da Konami, né? No PES 2020. Poderiam colocar alguma coisa assim, cara. Só que o problema é que esses jogadores legendes, eles são usados pra vender carta, né? Ou seja, ganhar dinheiro real. Trazer dinheiro real pra empresa. Então, esses caras precisam ser competitivos dentro do jogo. Já aí eu gostaria de ver esses jogadores um pouco mais velhos. Eu queria ver o Ronaldo Gordão Fenômeno lá. Jogando uma partida de legendes que você pudesse botar um amistoso pra jogar com teu amigo. Porque hoje em dia, cara... A melhor forma de você se divertir de verdade, né? Não tô falando fingir que se diverte pra ganhar dinheiro, não. Igual a maioria dos youtubers aí, streamers fazem. Tô falando se divertir de verdade. Você pegar o jogo, abrir uma partida de exibição, escolher o tempo e jogar com um amigo seu. Isso diverte tanto que a Konami fez o quê? Tirou isso do jogo. A Konami não te dá a possibilidade de você jogar com uma pessoa. Eles vão... Vamos introduzir isso ao longo do tempo. O jogo é um Frankenstein completo. Parece um software alfa ali que tá sendo construído. E na verdade é. É um jogo de serviço que vai ficar sendo atualizado. E eles vão botando ali algumas coisinhas, novidades. Season 1, Season 2, Season 3. Enquanto a galera vai gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro. E eu não sei até onde isso vai. Outra coisa que vai ter no FIFA, pelo que eu vi agora no modo pro clubes. Paz, man. Era só o que faltava no FIFA, né? Agora você vai ter pintura facial. Como todo jogo novo, como todo jogo dinâmico, você vai poder botar o teu boneco ali com um monte de skinzinha na cara. Já pode botar o cabelo de tudo quanto é cor, né? E é mais uma novidade aí. Daí, daqui a pouco vai estar vendendo essas porra também. Botando no pack, né? Uma pintura facial diferentinha. E eu acredito que esse tipo de coisa só agrada mesmo a jogadores que sejam muito crianças. Ou, sei lá, quem realmente não tá nem aí pra porra nenhuma. Ou o cara que ganha dinheiro com essa porra. Sei lá, é uma coisa que eu não consigo entender, né? A empresa, ao invés de dar atenção ao jogo em si. O jogo em si é a última coisa que importa. É conteúdo adicional, chuteira, tatuagem, cabelo, pintura facial, mistura homem com mulher. Um monte de coisa, um monte de coisa. Carta, carta nova, super carta, carta com colorida, carta com não sei o que lá, carta especial, carta do Halloween, carta do não sei o que. E o jogo é basicamente a mesma coisa sempre. Sempre. E ruim. Não melhora. Vem piorando cada vez mais. E... Bom, isso fez com que eu desistisse de vez de acompanhar. O FIFA 22, a EA me deu. Eu joguei, talvez, 10 partidas. E... Apaguei do videogame. Nunca mais instalei. E isso vem se repetindo desde o FIFA 19. O FIFA 19 foi assim. Estalei e apaguei. FIFA 20, estalei e apaguei. FIFA 21, estalei e apaguei. 22, estalei e apaguei. E o 23, provavelmente, vai ser a mesma coisa. Estalei e apaguei. O PES, ainda joguei um pouquinho. Tentei e me esforcei. É um jogo de futebol melhor do que o FIFA. Tem centenas de problemas que são irritantes. E agora a Konami vem tentando fazer exatamente como a EA. Abrir mão da qualidade do jogo para chamar mais jogadores. E é óbvio que o resultado disso é a destruição. Também, assim como destruiu todas as suas franquias, a Konami. Ela vai caminhando a passos largos para poder destruir também o PES. O jogo até agradou no início. Mas depois que a galera percebeu que não dá para jogar contra os Legends. A galera vem esfriando. E o jogo estava sendo mais assistido, na Twitch, por exemplo. Do que o FIFA. Agora o FIFA já voltou. Já tomou a frente. E, cara. Eu só estou fazendo esse vídeo aqui porque a galera ainda pede muito para eu falar sobre o FIFA. Aqui no canal. Volta a falar sobre o FIFA. Fala sobre o FIFA. O FIFA deu um boom no teu canal na época. A galera gostava de ver a tua opinião. Naquela época eu ainda tinha alguma esperança no FIFA. Acabou, cara. Acabou no 20. O 19 eu pensei que tivesse sido um erro. Porra, o 20 vai ser melhor e tal. Não, acabou. Não existe mais. Para mim acabou o FIFA. É um jogo que eu tomei nojo da franquia. Assim como eu venho tomando nojo. De tudo que a EA vem criando nos últimos anos. EA e Ubisoft são duas empresas que eu tenho nojo total hoje em dia. Total. E a Blizzard também. Então, sobram pouquíssimas empresas aí. E por que eu tenho nojo dessas empresas? Porque elas tem qualidade de fazer coisa boa, mas não querem. Isso me deixa realmente puto. Eles querem passar a mensagenzinha deles ali. E ganhar muito dinheiro, é claro. Em cima da galera que não consegue perceber esse tipo de coisa. Então, hoje em dia, eu não faço mais vídeo de FIFA porque é um jogo que eu não tenho o menor interesse. O menor interesse. E eu não consigo entender como as pessoas percam tempo jogando essa merda. Ou pior, assistindo os outros jogarem e abrir pack e fingir que está se divertindo. Ou fingir que está tomando rage. Imagina a desgraça que deve ser você jogar 3, 4, 5, 6 horas dessa porcaria desse jogo. Sei lá. Pelos últimos 5 anos, 6 anos ou 10 anos as pessoas têm feito isso. Vai entender, né cara? Só ganhando muito dinheiro mesmo para poder fazer isso. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Era só um vídeo para dar uma explicação para a galera de por que eu não me interesso mais pelo FIFA. E venho perdendo cada vez mais interesse pelo PES. Deixe aí nos seus comentários o que você achou dessas super novidades da EA. A capa com a mulher nova. Super chute retardado. Pintura facial. E muitas, muitas cartinhas especiais para você gastar o máximo de dinheiro possível. Não esquece de entrar no nosso grupo do Poderoso PlayStation 5. Para esse mês de julho. Tudo que você for comprar, nos links aqui na descrição você vai estar ajudando o canal. Me segue lá no Twitch. Twitch.tv. Barra Lourbalta. Tamo junto a nós. Um grande abraço e até a próxima. Fui.